O que é isso? Andando pela estrada Não é a estrada principal? Não, isso é propriedade dos Hackett A estrada principal fica a uma milha pra lá Como é que eu sei mais sobre tudo isso do que você? Cala a boca! Então é mais uma hora de caminhada pra estrada principal E depois mais umas três ou quatro horas até o próximo Sei lá o quê É O que é que foi isso? Vamos continuar Tá Então Esse sou eu agora Que foi? Um gancho vai cair bem em você Aí seu apelido vai ser gancho ganchinho É, eu acho que sim É bem singular Eu poderia arrumar uns acessórios diferentes É cara Vai com tudo É uma história e tanto É, eu acho que dá pra falar disso no programa da estação de rádio Todo mundo vai rir disso daqui a uns anos Você e eu Talvez até o Rai As coisas estavam indo bem lá na fogueira Eu, eu tô, eu tô ficando doido Alguma coisa ia rolar Sempre tem o ano que vem, né? É Mas vamos passar por esse antes Mas nem importa mais mesmo Parece que descobrimos o tipo do Rai Confiante e Heróica Com um tapa-olho Piratas? Vai que a perna de pau tremeu, né? Pronto A merda Relaxa, é um sensor de movimento É de boa Eu acho Ih, a moda steampunk tá de volta Vem, por aqui O que será que a gente faz agora? Eu acho que a gente fica à vontade, né? Vamos preparar umas bebidas Dar uma olhada na TV Não? Por que você é sempre tão positiva? Ai, por que sempre me pergunta isso? Ah, eu tava falando da sua confiança Não de O que você tá fazendo Ai, sei lá Eu só, eu Eu não gosto de ver alguém triste Ah, fala sério O que foi? É isso que você acha dos seus seguidores? Só um bando de gente triste Que precisa de você pra ficar feliz? Opa Briga comigo Não com os meus seguidores Não com a minha emanação Tem que pensar no nome melhor do que esse Ai, pior que é Olha Foda-se essa noite, né? É Qual é? Quero te ouvir dizer Foda-se essa noite Que ela se foda até de manhã Me larga Calma, mãe Me larga, sua bruxa velha Eu vou estourar sua cara Puta Todo mundo se acalma Não pode atirar no que não vê, querida Tá fodido Eu vou atirar em todo mundo Te peguei Vai pagar pelo que fez com a minha Gabriel Me solta, porra Ok Ok Parem com isso Constance Mas que porra tá acontecendo aqui? Na verdade eu tava pensando muito Se eu ia matar a família aí Querida Vamos Acorda Acorda Ela morreu Bobzinho A mamãe morreu Não Não Chega de Já chega De proteger Travis Esquivo Boa Tá, beleza. Isso não é bom. Nunca puxe a faca. Eu não vou fazer isso. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. O maluco com uma faca, na costela para abrir o armário, opa Bom, vamos lá. Boa! Boa! Eu tô perto, espera! Câmbio! Você não pode se esconder de mim na minha casa, verme! Seu cuzão! Você não pode se esconder de mim na minha casa! Você não pode se esconder de mim na minha casa! Tô ouvindo você respirar, garotinha! Você não pode se esconder de mim na minha casa! Você não pode se esconder de mim na minha casa! Você não pode se esconder de mim na minha casa! Você não pode se esconder de mim na minha casa! Não pode se esconder de mim na minha casa! Não pode se esconder de mim na minha casa! Não pode se esconder de mim na minha casa! Não pode se esconder de mim na minha casa! Não pode se esconder de mim na minha casa! Não pode se esconder de mim na minha casa! Não pode se esconder de mim na minha casa! Não pode se esconder de mim na minha casa! Espera! Ah... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora vamos ver se eu consigo fazer isso funcionar. Isso. Ah, não. Merda, merda. É... Tem alguma coisa vindo. O quê? O quê? Tchau. Tchau. A porra do lobisomem! A porra do carro! Anda logo, porra! Tchau. 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 JILLON. Assim vai o nosso grande plano de fogo. Beleza, de volta pro chalé. Tá maluca? Melhor do que ficar exposto. Vamo. Vamo. Não dá pra gente ficar aqui. O Dillon disse que é seguro. Tá, é, mas eu não quero ficar aqui esperando. Mas nós literalmente só temos que esperar, só esperar amanhecer, né? Tá, mas falta proteção. Vai procurar alguma coisa. É melhor que ficar parada. Ah, o fusível principal sumiu. Por isso a energia acabou. Por que alguém freia isso? O que é isso? Cartucho de prata. Como vieram parar aqui? O caçador deve ter derrubado. Deve ter sido assim que ele subiu e atacou a Caitlyn. Esses coisões estão em todo canto. Ah. O que você achou? Ah, ah, só tô conferindo essa escada. Aquilo é uma portinha lá em cima? Ah, é. Então vamo abrir. Por quê? Não sabemos o que tem lá. Exato. Você não prestou atenção em nada? Nada mesmo? Ok. O que eu tô dizendo é... É bom ter uma rota de fuga, né? Entendeu? A gente não sabe o que tem lá no chalé. Também pode ser uma boa alternativa pra gente se defender. Tá. Acho que isso faz sentido. Você tá bem? Tá bom, essa foi por pouco. Tchau, tchau, tchau. Bom, eles não vão passar por aqui tão cedo. Cara, esse lugar é enorme. Acho que eu tenho que descansar. Você vai melhorar logo. Beleza. Na real, tô me sentindo ótima. Tá fazendo o quê? Para. Tá sentindo esse cheiro? Não. Esquece. Vamos descobrir um jeito de descer. Vamos achar o Chris Hackett. Que tal só achar uma saída? Cansei de ser caçado e esfaqueado. Claro. Achar outra saída. Tá. Olha onde pisa. Pé. O que foi isso? Eu acho... Acho que encontramos o Chris Hackett. Filho da puta. Ryan. O que foi? Ah! 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 Meu Deus, bagarra não, bagarra não. Fácil! Espelho de prata. Móbre! Fá arma! Fácil! Fácil! Ei! Fácil! Valeu, por não me matar. Eu também. Então, agora todo mundo vai voltar ao normal? O que? Você acha que acabou? Ainda não acabou. Eu não estou entendendo. O Chris morreu. O Chris não era o primeiro. Isso não é possível. Caleb. Kaylee. A garota que você matou. O irmão dela. O quê? Caleb mordeu o Chris e a Kaylee. O Chris só queria proteger eles. O meu irmão era um homem bom. Mas então, quem mordeu o Caleb? Silas. Eu estou caçando ele há anos. Ele é... um cigano, um peregrino. Sumiu há muito tempo, mas esperávamos que voltasse para acabarmos com isso. Enfim, houve relatos por toda a costa. Uma criança, feral, albina. Um lobo branco gigante. Lobo branco. O quê? O que você disse? Onde? Onde viu ele? Nas cabanas hoje, mais cedo. Tá. Ok. É, isso faz sentido. Tudo faz sentido. Ele deve ter voltado há um tempo. Foi ele que tirou vocês da estrada há dois meses. Me ajuda. Me ajuda. Ainda podemos salvar o Caleb. Podemos salvar o que sobrou da minha família. Nós, nós podemos salvar quem ainda está vivo. Por que eu ia confiar em você? Não estou pedindo para confiar. Estou dizendo que podemos acabar com isso. Se o Silas morrer, todos serão curados. Todos. Que ainda estiverem vivos. Tá bom, tá bom, mas... Onde a gente vai encontrar ele? Sei exatamente onde ele vai estar. Tá bom, vamos lá. Ok. Isso não quer dizer que eu perdoei o que você fez comigo. Eu sei. Será que dá para alguém me arrumar umas roupas? Você teve a sua chance. Teve a chance. De acabar com aquela família horrível e falhou. Não importa. Ainda há tempo. Você ainda pode sair por cima. O passado é o passado. Mas que tal... darmos uma olhada no futuro? Morte. A morte assume muitas formas. Pode significar mudança, transição, transformação. Geralmente é interpretada como um sinal de esperança. No seu caso, só significa... Significa a morte mesmo. O sol. A vitalidade de um novo dia. Ainda há tempo de acordar com o calor de ter sobrevivido à noite. Suas escolhas, suas ações, sua própria vida está em jogo. Cabe a você encontrar seu caminho na escuridão e ver o sol nascer mais uma vez. Eu quero ter uma ideia de como que oscilas é. Parece que é oscilas na casa. Sempre há mais do que conseguimos ver. Quer que eu te mostre? Sim. Bom. Mas eu só posso me aprofundar em um futuro possível. Então qual será? Escolha. Uma última vez. Volte. Volte e acabe com isso. Volte e acabe com isso. Amém.